O município municipal alegou reclamação de vários candidatos do partido sobre a quantidade de votos recebidos nas eleições de 2012. A insatisfação maior era de Edilson de Araújo Lima, candidato citado na petição do partido. A petição do Democratas levou a junta apuradora da capital a se reunir extraordinariamente na sede da primeira zona eleitoral. O Ministério Público se manifestou primeiro. O promotor de justiça deu parecer contrário ao pedido do partido. O Ministério Público entendeu que o pedido do diretor municipal do partido Democratas e do candidato a vereador Edilson de Araújo Lima foi interposto fora do prazo. Depois de várias horas de reunião, a junta decidiu seguir a recomendação do Ministério Público e a recontagem de votos para vereador na capital não será realizada. Não é mais possível porque fora de prazo, né? Foi uma manifestação extemporânea de quem fez. Além do que, a nossa votação era tudo eletrônica, né? Isso demandaria um procedimento muito específico. A gente não tem casos de recontagem de votos nesse ambiente de votação eletrônica. O presidente da executiva municipal do Democratas disse que o partido pode entrar com um recurso para questionar a decisão. Se o candidato não estiver de acordo com a decisão da justiça, nós vamos recorrer às instâncias através da nossa assessoria jurídica.